Aqui com a Mariana, a Mariana é quase que minha filha, minha amiga, né Mariana? Ela virou amiga, o Marley também é nosso cliente, que muito tempo. E nós estamos falando aqui sobre o cão idoso. E a Mariana está tendo uma experiência fantástica aqui, podendo aproveitar a idade do cãozinho dela. Eu lembro que ela chegou da primeira vez, quando ela veio da primeira vez, há uns três anos atrás, né, foi? Foi. Uns três anos atrás. Ele chegou com uma ferida no dorso aqui, e ela falou, não, não vou tirar isso que ele vai morrer. Ele não estava castrado, acabou que a gente castrou ele. A gente castrou e tirou todos os negócios, tanto o de cima e tinha um peito gigantesco. Tirou também, que era uma ferida dermatite, a gente tirou. Me conta uma coisa, Mariana. A gente castrou ele também, né? E como que está assim? Eu sei que você, desde que você chegou aqui, você ainda era novinha ainda, parece que era uns 13 anos. Eu tinha cara de 13, mas eu tinha pelo menos uns 25, 26 anos. É, 29. 29 anos, você está com 29? É, mas eu estou. Eu sei que você tivesse 15, 14, 28. Eu estou, eu já estou. É que eu te vejo você como menininha, né? É minha família menininha, mas eu estou. Eu te vejo quase como menininha mesmo, na verdade, eu te vejo como criança quase. Mas é a maneira que os pais, assim, eu queria continuar olhando para você desse jeito a vida toda, tá? É a maneira com que os pais olham para os filhos, às vezes porque fica com 40 anos e não acham que é criança ainda. Mas o Marley não é uma criancinha mais, o Marley hoje é como se fosse um senhorzinho de idade de uns 70, 80 anos. Conta para mim, como é que é conviver com ele, ele vê que ele te chama, ele late para te chamar atenção. Como que é essa coisa? Segura aqui para mim e vai falando aí. Ele é muito, ele chama muito atenção. Se você não dá atenção para ele direito, ele vai te chamar atenção com latido. Se você brincar com qualquer coisa que é dele, tipo esse osso que eu comprei para ele hoje, ele vai querer te chamar atenção para poder saber que, ele quer saber de você. Ele gosta de atenção. se você não der atenção para ele, ele vai te chamar atenção. Ele vai te chamar atenção. Igual agora, a gente estava ali dentro do, conversando sobre ele, eu sabia que era sobre ele, e ele deu uma latida para te chamar atenção. Eu estou aqui também. Estou sabendo que é sobre mim que vocês estão conversando. E me conta uma coisinha, deixa eu só te perguntar mais uma coisinha aqui para você responder. Esse ensinamento que você fez para ele aqui, ele era mais novinho, ele já era mais velho. Ele era novo, ele tinha um ano e pouco, ele foi, ele é destrado. Ele é destrado? Ele é destrado. Não, ele tem um, ele passou por um destrador lá em Magoasanto. Com quantos anos? Um ano e pouco. É? É, aí ele é destrado. Obrigado, senhor. Então, na verdade, o que eu queria falar para vocês aqui, é que é um cachorro que requer cuidado. O Marley é uma raça fantástica, ele é um golden retriever, que merece muito cuidado, realmente. Não são cachorros que ficam ficando, que vivem muito tempo. Normalmente, a média de vida deles é 10 anos, 12 anos, na verdade. A média de vida não chega a 8 anos, na verdade. Deixa eu explicar isso aqui. A média de vida do Marley, na verdade, é 8 anos. Mas ele já está com 12. E, na verdade, a expectativa nossa é que ele chegue nos 15, 16, tranquilamente. É difícil fazer isso? É. Mas a Mariana cuida dele, ela ama ele, ela gasta os dinheiros com ele. Eu vejo que, às vezes, ela reclama, mas ela está sempre querendo o bem-estar dela. Ela chegou aqui hoje muito feliz, porque o Marley, da vez que ele veio, ele estava muito tristichinho, desmaiando na hora do banho. Ele estava desmaiando na hora de dar o banho nele. E a gente ajustou os medicamentos dele e deu uma melhorada boa e voltou mais feliz, mais atento. Querendo comer o ossinho aqui. E me conta um negócio, Mariana, que se você não tivesse seu namorado lá, se fosse só você para cuidar, é que seu namorado está dando uma ajuda boa demais, não está? Com certeza. Acho que a mãe dele também gostou do Marley, não é? É, ela dá mais ajuda do que... É, se vocês quiserem ver, em vez de ir na entrevista do namoradinho dela, fazer uma entrevista com ela e com o namorado dela aqui, ele contou o tanto que a mãe aprendeu a gostar dele. Mas, na verdade, a dona mesmo, a tutora dele é a Mariana. E a Mariana comprou esse ossinho aqui e ali, foi ali e me mostrou que ele sabe pegar e foi ensinado. Ele foi adestrado, o ideal mesmo é adestrar ele entre seis meses e um ano e meio da idade. Ele foi adestrado um pouquinho mais tarde, mas a Mariana continuou revitalizando esses negocinhos que ela acha mais engraçadinhos. E aí, como é que você faz isso também? Eu ponho ele para sentar e peço ele a pata e eu ensinei ele a fazer high five, que é que toca aqui em inglês para ele. E ele entende, ele levanta a pata e me dá a pata. Me dá a pata, né Marley? É só com o ossinho ou ele, se você fizer isso automaticamente? Faço, faço também. Mas só que com um petisco, alguma coisa, é lógico que ele vai querer, porque é recompensa, né? Ele sabe que é recompensa. Na verdade, gente, a recompensa dela nem sempre é um osso desse tamanho. A recompensa dela é fazer um sorriso grande e fazer, a mamãe gostou, não é isso? Isso. A recompensa é o carinho que ele faz. É o carinho que ele faz com a gente. Ele gosta de fazer com os outros também na rua, eu faço ele fazer na rua. Ele faz na rua também. Fala na rua também, com pessoa na rua, manda ele sentar. O pessoal acha bonitinho ali. Nossa, profunda. Todo mundo para para ver ele. Para para ver, para fazer carinho nele. Ele é amado. Eu aproveitei a Mariana aqui para mostrar o tanto que ela é amada, ela gosta muito dele. E tem esses cuidados básicos. Então, nesse caso, por exemplo, a longevidade. O que é longevidade? O tempo de vida do cachorro é mais mesmo. Eu gravei um videozinho com o Dior falando sobre essa longevidade. O Dior também é um povo gigante. Mas os irmãozinhos, ele não é irmão, na verdade. A média de vida dele é 12 anos. A do Dior é 7. Assim é a dos cachorros. O Dior foi 7. Foi 7 anos? Foi 7 anos. Mas seu Pundu viveria até 22 anos. O meu viveu 7, mas foi leishmaniose. Foi leishmaniose. Hoje não tem mais leishmaniose. A gente tem a vacina, né? Então, é uma das maneiras. Uma das coisas bacanas é fazer a questão do carinho dele. Aqui, ele está com força na boca, ele está com força mordendo o carinho, o afeto que a Mariana tem com ele. Mas os cuidados também. Com a vacinação. O Mariana é vacinar de todas as vacinas, não é, Mariana? A gente, eu olho com cuidado todas as vacinas dele para ver se está certinho. Hoje eu já olhei de novo, mas as vacinas dele estão em dia. Estão em dia? Inclusive leishmaniose. Todos em dia. Sim, leishmaniose. Graças a Deus de novo. E seu cúdozinho era positivo? Positivo. A gente teve que cuidar dele. A gente teve que sacrificar. Não teve jeito. E quando vai ser o casamento para a gente ver? Não, está longe ainda, doutor. Ainda tem que ir. Ainda tem que ir trabalhar. Você me falte que você tivesse 16, 17 anos e já perdeu mais. Não, a minha cara é de 16, mas eu tenho 29 na minha carteira. De identidade. Obrigado, Mariana. Um abraço para você. Vem com Deus. Mariana, obrigado pela sua coisa. Aqui é o ossinho daqui. Fala para o povo assim. Eu estou com o ossinho aqui. Eu estou até cansado de tanto morder esse osso. O Mariana chegou aqui desmaiando após o banho. A gente medicou, ele melhorou e agora ele vai tomar um outro banho. Agora ele é com mais. Tem problema cardíaco, tem problema de pele, dermatológico, mas ele superou tudo isso. Então, ele é um superador. E é um cachorro idoso, um cão idoso que merece todos os cuidados possíveis. E nessa hora, gente, a gente tem que mostrar que realmente ama. Uma coisa é o Mariana brincando, correndo para lá e para cá. Outra coisa agora é na velhice. A gente tem que cuidar dele. Um abraço. Muito obrigado, Mariana. Fica com Deus. Muito obrigada. Eu sou por tudo aí. Eu te agradeço por ser tão carinhosa com ele, tá? E quero ter você aí como amiga e depois quero ver seus filhos e quero ver o outro cachorrinho. Quem sabe um outro Marianzinho da sua vida aqui. É, um outro Golden, um Husky Siberian. Um Husky Siberian. Então é um Golden, hein, minha? Ah, por que não? O Husky, doutor? O Husky é muito melhor, moça. Ah, eu sou apaixonada por isso. O Husky é mais na dele. O Husky tem um temperamento muito esquisito. O olho do Husky é muito bonito. Mas o comportamento do Mariana é muito melhor do que o comportamento do Mariana. Falei assim, eu sou uma paixão, né, Marley? Um abraço, fique com Deus. Obrigado, tá? Vai sair, eu sou uma paixão, Marley. Quem sabe corta um pedacinho aí e a gente faz um shotzinho de consul falando que é paixão do Marley. Um abraço, fique com Deus. Muito obrigado, tá?